Música Vem meu coração, Deus, que eu me entreguei e sonava o ar que ação Vem meu coração, Deus, que eu me derrubou e cantava com sua voz Música Vem meu coração, Deus, que eu me derrubou e cantava com sua voz Vem meu coração, Deus, que eu me derrubou e cantava com sua voz A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso até a luna, e tudo bem, até o mundo E me enlaçou a canção É o que eu morro que morro